Olá, você já parou para pensar o quão difícil é fazer jornalismo independente no Brasil? Eu não me refiro apenas aos interesses que precisam ser enfrentados, por um veículo que não se rende à dinâmica da imprensa hegemônica, mas especialmente aos custos envolvidos para a construção de uma estrutura, para a produção de conteúdo e a formação de uma equipe de colaboradores capacitados. É justamente na intenção de manter este trabalho de quase três décadas no ar que nós, do Faixa Livre, viemos pedir o seu apoio. Colabore com este projeto popular que faz o contraponto da grande mídia, trazendo crítica de qualidade na busca por um país mais justo, democrático e soberano, se tornando um membro do nosso canal aqui no YouTube. O jornalismo comprometido com os interesses da classe trabalhadora precisa do seu apoio.